O cara tá dançando maru-checa, tabu-checa. Como é que dança, mano? Só um avisinho que eu queria dar aqui antes de começar o vídeo, é a minha webcam tava gravando bem no começo do vídeo, mas do nada ela começou a ficar com um delay absurdo. Então, quando a minha webcam parar de fazer sentido, vocês só ignoram ela, porque não tem como tirar ela do vídeo. Então, é isso, assiste aqui no play. É isso, valeu. Tchau. Fala, galera, beleza? Quem tá falando, eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui com o Zezera, aquele Mario ali da Deep Web, e o Rodrigo, aquela porra, aquela pedra de cimento ali, que tá dançando igual um russo. E eu tô aqui de bom ou bi falsificado. A gente vai jogar um Deep Rock Galactic, né? Esqueci o nome do jogo já. Mano, é jogo de mineiro, mano. A gente tá aqui em Minas Gerais. É, igual um Mine de trabalhar na mina. Eu tô aqui em Home Simulator. Dá pra eu botar a música e ir pra lá junto também? Ah, mano. Não deu. Tá tirando com a nossa cara. Ah, tá tocando a música. Tá tocando. Bora, bora. Agora a missão do Zezera. Tua missão do Zezera? Ah, então eu vou com a mina. Tu não sabe? Ah, então vai a minha. Não. Não, vai ser a minha agora. Pô, nesse jogo aqui... Tô afim de fazer uma missão cinco vezes, não. Explica o jogo aí, Zezera. A gente é mineiro. Vamos com o mundo alienígena. O objetivo é minerar os negócios que o cara fala pra gente conseguir ir e depois voltar pra casa vivo. Essa que é a parte difícil. Sim. A gente consegue de uma cada cinco vezes até agora. Que é a profundidade que a gente tá afundando. Dois centímetros. Eu acho que é mais que um metro. Eu acho que é mais que um metro também. Tá porra. Pega, tu já começa assim, mano. Começou bacana já. Quem perdeu vida aí? Tem vida bem aqui? Mano, pra quem... Isso aqui é a formada da Mala Spawn. Pra quem tá confuso e tem muita informação na tela, realmente... Que porra é essa, mano? Pesta de mina, mano. Tá tudo explodindo, mano. Ninguém fez nada. Tá tudo explodindo. Eu não sei se cuidarem esses bagão aí. A gente vai pegar os bagão? O que é aquela pedra roxa ali? Ah, tem uma mula aqui. Vai roubar um bagão. Se pegar o amarelo dá dano? Vou pegar o bagão. Peguei o bagão. Coloca na mula. Ah, outra coisa. Tudo que a gente pega individual, se encontra pra todo mundo. Então não faz muita diferença. O Zé pegar, eu pegar. Eu sei que eu sou nega, hein, posto. Verdade. A gente tem que botar nessa porra aqui. Para de ficar chamando essa porra. Ai, ai, ai. Vou jogar aqui dentro dela. Eu vou morrer, mano. O cara perde o escudo. Vou morrer, mano. Eu nem vi que eu tava tomando dano. Mano, eu caí num buraco com duas arenas do Homem-Aranha aqui. Tá bom, mano. Cuspidor de... Pode queimar essas... Essas farofeiras aqui. Ah, mano. Aparentemente quando o William lança as chamas nesse negócio aí, ele acende, inflama e mata. Ai, tô tomando. Vou morrer. Jogou o William já. Eu não posso jogar, então? Eu tenho que sair. Tem um patrão. Matei o bicho. Pô, eu comecei a jogar o jogo agora, então, tipo, eu realmente tô aprendendo também esses dois que são pro player, hein. Pro player de dois dias jogando. É. Nível 100 já. Até stream já. Isso. Escavador. Então. Faça o Zé. Será que eu tenho que ir? Mas você tá aí, porque Zé. Eu acho que é só depois que a gente salvar as mulas. Olha a Nitra aqui. Treiturador de Cusita. Vocês pegaram a bola que eu joguei lá atrás? Peguei, peguei duas. Uma mula aqui que vocês passaram. Ah, verdade. Essa não é nossa? Só pra quem tá voando nesse jogo aí, porque realmente eu não expliquei muita coisa, porque a gameplay vocês viram que é muito frenética às vezes. Uma mula é como se fosse um robô que leva junto com a gente os minérios que a gente vai levando durante a expedição. Por exemplo, eu vou carregando alguns minérios e chega um tempo que eu não consigo mais carregar nenhum. E aí eu chamo uma mula, que é como se fosse um robôzinho nosso, do nosso time, que ele vai colocar os minérios tudo dentro dela e ela vai levar tudo de volta pra dentro da nossa base. Então, essa nossa missão era de resgatar duas mulas de alguma expedição que deu errado, de alguns mineiros que foram lá e deram errado. Essas duas mulas que estão com defeito, a gente tem que salvar elas e depois trazê-las de volta. Então é isso, essa é a breve explicação. Os objetivos estão lá no canto direito aí da imagem, então qualquer coisa é só dar uma olhada lá pra ver se a gente tá avançando ou não. A aplicação demorada demais. Tchau. Ah, eu fui nessa aí, só que não apareceu nada pra eu fazer. É porque a gente tem que pegar a perninha dela. Você já colocou pra escanear a pernona? Ah, tem ali um, eu acho. O que tem que fazer? Aí é que tem que procurar as perninhas dela. Segura contra o que tu vai ver, que vai ter algum, tipo, vai pra ali, o bagulho tá te piscando. Onde? Ah, ali. Não, não é isso. Que otário. A gente tem que procurar, tu vai ver, tipo, umas perninhas. Tá no mapa, mano, tá lá em cima, ó. O buraco do Zé, ele é um engenheiro, né, Zé? É. O buraco do Zé. O boneco, cara. O Rodrigo é um... Um buraco bem bom. Um mendigo que nem faz porra nenhum. Tô tomando dano do que? Ah, tá. Ai! Desculpa. Ai, ai, ai. Eu tô tomando dano, gratuito. Cadê a mula? Tá lá embaixo. Ah, volta aqui, cara. Vai na dano. Ela tá perninha agora. É só duas pernas que tá faltando? Não, eu já coloquei as outras duas dela. Ah, é que ela carrega, gente. Eu tô... É, ajeitando, ó. Essa perna aí já é pra outra mula. É. Ah, essa aqui é pra outra mula. São duas que a gente tem que salvar. Tá inútil aqui, eu vou ficar levando. E aí ela faz o quê? Ela vai ficar aqui? A gente tem que salvar ela. Mano, a gente já passou aqui, mano. WTF. É porque a gente voltou pra salvar a mula que ficou com ela. Cadê a outra mula? Tem vida aqui, ó. Ah, pra ali o pod deles, ó. Lá em... Pode ir pra. Ó, tá na direção 360, pra cá. Com o Zé aqui. Deixa eu escavar aí, Zé. Ai, 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 ai. É, eu me senti... Eita porra, então toma. Ai. Sai daí! Calma, p***. Chega aqui, gente. Me enxou. Tô de fogo pra nada, velho. Foda-se. Mano, essas explosões são muito de graça. Pega, então, essa bosta. Pega. Tem um mosquito da dengue aqui, tirando folga. Ah, pra você não tá aparecendo. Tá sim, olha aqui, ó. Sumiu. Ah, sumiu. Beleza. É porra, eu vou soltar essa porra, mano. C4, C4, C4. Mentira. Não, 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 não. Não pesquisa, não. Tô brincando, mano. Rodrigo, a gente tá no chão aqui, já. Fala com uma seriedade. Cadê o... Mano, acho que eu perdi a perna da... Achei. Bora. Ah, o cara, o bicho veio antes, vem. Abre o caminho aí que eu tô carregando o braço, a perna. É alguma coisa dela, né? Perninha. Aqui o mosquitão da dengue. Droga, peguei aí dos egípcios. Ah não, isso é um mosquito, né? Ai, eu tô tomando, velho. Ih, tem minério de jades aqui. Tô indo contigo, Rodrigo. Tem pedrona de minério aqui. Vocês viram que tem um templo ali? Ah, é? É. Não, aquilo lá não é o... Ó. Ali, 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 ó. Olha lá, a mula ali, ó. Sim, foi pra... Dá pra pular daqui? Dá, mano. Ah. Bate o dedo. Pé de vida. Cadê? Eu acho que eu perdi a perna dela. Tem uma perna bem aqui. Não era que tava segurando, né? Pegar a vida. Não, não era. Não sei. Acho que a perna dela caiu quando eu fiz o rapel. Ai, oi, que... Socorro, socorro. Socorro. Na moral, o bicho tava me jogando muito alto, velho. Eu vou morrer. Fudeu. Salvei. Fudeu. Tá nele? Não. Tô humilde aqui embaixo. Pé de cu no chão. Mano, tem duas pernas aqui. Ah, me puxaram. Tão me guinchando, mano. O cara tá voando comigo. O mosquito tá dentro. Ah. Vem. Cai. Nossa, eu caí lá. Achei uma perna. Aí eu tô, tipo, muito meado. Eu tô muito meado. Eu tô muito meado. Tem duas pernas comigo aqui. Ai, não. O bicho me pegou. Mata o William. Nice, bro. Dá porra, mano. Meu Deus. C4, Rodrigo. Caralho. O que foi isso, velho? Não sei. Eu tava voando, mano. Eu tô atrás de mim. Ai, 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 ai. Me revive, me revive. Fala, pessoal. Eu só tenho 20 segundinhos pra falar aqui. Esse vídeo eu vou ter que dividir em duas partes porque a gente gravou muita coisa. Então fica aguardando esse outro vídeo. Tá muito bom. Não vai se arrepender, tá? Deixa o like, se inscreve. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.